E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. O San Jacob Park é um estádio inconfundível. É uma marca registrada da Basileia na Suíça. Hora do hino da Itália. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. A CIDADE NO BRASIL Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado porque na dúvida eu vou errar sempre. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Xaca. Shaquiri. Shaquiri tentou a metida de bola. Mandou ali na marca do pênalti. Cortou com a pontinha da chuteira. Jorginho. Colocou a bola na frente. Chutão para frente. Jorginho. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Shaquiri. Lá vem a batida. Granit Xaca. Um jogador que está cansado de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Abriu pela esquerda. Lá vem ela por cima. Essa aí foi falta. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Shaquiri. Foi na trave. A defesa conseguiu afastar. Lançamento por entre a defesa. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Metida de bola ali para o companheiro. Pelegrini. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Mildo. Dá, mas posso ver o meu relacionamento. Olha, Mildo, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Chegou bem. Recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Meteu o pico nela, o goleiro. Olhou e cortou essa bola. Fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. Já rolou a bola para a segunda etapa. A Suíça dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacquiao não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Bola enfiada entre a marcação. Deixou o marcador da saudade. A Itália colocou o sangue novo em campo. Estoura a bola. Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. E o time sai na frente. Um a zero. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Bola enfiada pelo meio da defesa. Manda. Subiu e meteu a cabeça na bola. Pegou na trave. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Chegou a hora da substituição. Vem o passe. Vem o passe. O cruzamento desse. Shaquiri. 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 O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Agora é a vez de embolô. Chegou na marcação e recuperou a bola. O goleirão mandou lá para frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Ele tem espaço para a jogada. O golado. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só 3 pontos. Era o jogo para 0 a 0. Até melhor a passada. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Amém. Amém.